Pronto, a gente volta aí, olha Cirei fotos maravilhosas Fica no Instagram Se você não me segue no Instagram, é a gente é Arroba Raquel, esse bichinho Ok? Eu me lembrei de uma coisa agora Do jeito que ela é psicopata Ela assistiu o meu canal, ela não troca de roupa, né? Fica bastante raiva Mas se ela fizer com algum comentário Lá, ela Não, eu vou, ó A gente fica latindo Mas até assistindo E quando eu falo, a gente fez latindo A gente fez até ela Onde está? Eu acumei pra ela poder pegar lá Pisciclete ou arrependimento As pessoas que eu acumei Pra morar lá, tem que ser rai Ele falou, haha, subiu o dedo podre E aí você cai Eu falei, não sei se eu sou educado Pra você também Você tá ficando bem, cara Um safado Ela fica ali com aquela portuga fofoqueira, sabe? A maioria da portuga também é fofoqueira É um casal de fofoqueiro, né? Então fica na fofocaiada desgramada E a portuga já falou naquela velha Que não gosta de mulher brasileira, não Porque a mulher brasileira não gosta mais desse portuga A única mulher brasileira que ela gosta É só babar do filho dela Fala naquela velha que não gosta dela Olha Tá chancão marido da portuga Correndo com o carro Tem uma Deixa eu ver se ele for puxando Entendi a sua velha Olha que arra linda, gente Olha, real estate significa Imobiliária, tá? Tá bom É muito difícil pra você enxergar Minha ideia tá ficando puto demais Ignora o mesmo Só já vou ignorar isso aqui Mas que eu vou passar perto dela Pra ficar gritando lá O sonho dela, sabe o que é? É eu perder a cabeça e bater nela Aí sempre acontece com ela Mas eu escrevi uma que é desse aqui Que é minha placa Eu bater nela Aí eu sou deportada Eu sou preso, é deportada Ela tem que me provocar pra bater nela Agora se ela me bater Aí Pega o portadelo E eu pego brincar Pega o brincar dela E eu também brincar Não tô aqui pra apanhar agora Então ignora lá completamente Tô doida pra voltar pro Brasil, gente Aí a gente fala É, cinco anos Isso aqui, pá Muito tempo Eu sei que a gente ia voltar ano que vem Obrigada com vocês Estão no seu país Seu cidadão destruída Né? Nascida com a vida O Belzinho Nossa Melhor que ele está no seu país Algo que ele está no seu país Vai ter a gente Mas se você não vai Ele tem Que o portadão No seu país Obrigado Isso aí Alicóptero Tem um copo aí, né? Às vezes eu caberá, né? Tô só fingindo que não toma só um café É só alimentar alguma coisa Não dorme atrás, eu comei um tortisco Mas eu não posso fingir comer coisa pra fome Tô sem fome Eu jantei feijoada, tô cheia até agora Eu não acordo com fome, gente, eu acordo sem fome nenhum Ai, ai Fiquei dormindo, né? Falei dormindo Duas roupas saí de casa Tem que vestir 1.500 roupas O almoço da Filópolis A gente não tá na metade, sempre achando O almoço dela Seguindo aqui na rede é picante, aqui tem pão Vamos ver como é que é o pão daqui Olha só Olha só Toda a crátula que eu vejo com o cabelo preto e longo e branco Eu fico pensando que pode ser a broca Olha só Olha só Não dá até náuseas, gente Já me dá náuseas Olha só Olha só Feitas gravidade Hoje tá mais feio do que ontem Mas pode comer Olha aqui Olha a casinha feia Eu sou completamente apaixonada com essa casinha Uma casinha assim no Brasil, hein? Bracinha Olha só 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 A gente Ai caiu o vento Olha só Que linda a árvore amarelinha Isso aqui é só os meladinhos, olha Meladinho Não tem também do panqueco Aqui no Canadá Eu gosto da árvore da rua, né? De ser secundão Ó Mas a barva dessas árvores, assim, Sai de fazer os melados Que lindo! Gente, eu amei essas bengalas aqui, olha. Aqui eles são as bengalas para decorar. Olha, amei! Estão dando volta ao Brasil para poder fazer a minha decoração. Minha casinha, vou criar uma varandinha. Um escadinho para subir, porque é por causa de enchente, né, gente? Olha, estão decorando aqui, olha. Está atrasado, mas está indo. Aqui já iluminava. Árvore. Minha miranda. Aqui, sim. Vou começar lá no sinal, porque eu não gosto muito. Oh, que fofo! Eu amo, amo, amo. Aqui, meu Deus, é maravilhoso. Ela decorou até a escada dela. Portuga. Estupíssimo. Ai, esse rosto que você tem. Esse decorou até a garagem dele aqui. Os garajos, por favor, abaixo. Que fofo! Ai, eu amei. Vou decorar o vidinho. Mas que eu vou desenhar o vidinho. Eu vou desenhar o vidinho. Teu coisa. Teu coisa, que você tem de mostrar. Vamos aqui. O que você está fazendo? Isso é meu. Não sei, você tem de escurulho até o trouveiro. No, não sei. se tornou minha amiga. Olha essa árvore aqui, ó, de fora. Amei, hein? Amei mesmo. Vou colocar essa aqui, pode ir fora. Só que aquele povo lá é, mas quase qualquer mulher não usa nada, coisa incapaz de desimplicar. Olha, que lindo. Ai, gente, amei, gente. Amei. Oh, meu Deus. Sente demais. Gostei, gostei. Vou colocar essa foto. Estou filmando, olha aqui. Estou gostando. Estou vendo isso aqui, que era o bagulão do meu bar que está bagulado. Ela vai trabalhar aqui, mas agora não estou falando isso. Na verdade, é outra coisa, né? Que ela gosta de filmar. É o Google Bar. Isso aí, aqui não tem a corjeta do Google Bar. Ela não pode assinar para ser um dos clientes. Se a gente quiser trabalhar na faixinha. E aí, já está. E aí, já está. O que você fez a minha foto, né? Vou botar a tua aba, vou botar a tua samba Esquece o call que ele é longo O meu coração está ligando Tá com uma boa tarde, escuridão Para o hemisfério norte Cair na noitinha Tô rindo até agora, gente Tô rindo até agora Daquela delas me vê no passado, olha lá na rua Olha, isso tem essa bonita da fila Olha que ciúse Tá passando o copo com a gente Pra visitar A gente vai ver o sábado Olha, 49, 49 Árvore Tinha 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 O pinheiro é um que a árvore não cai neve Que assim, que a neve não fica, que ele não cai a folha Que ele não cai a folha Esse tipo é de um homem que trabalha a um frutai Eu vou ver se tem mais um crentinho de chadrez Porque depois de chadrez foca na minha árvore Porque eu não arrumei lá não, fiquei cansada Porque depois de ele dar um negócio ali de time Um timer Acho que não é o tempo, né? O cliente não é necessário ver Não sei se eu vou ficar com aquele produto dela Floresta, ela esperando Olha lá Olha aí, gente Mortinho masculino O que é isso? Olha aí Olha aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mezinha, eu gosto dessa mezinha. Olha, o Camilo lá tem muita coisa. Estou quente. E diz que tem, acho que, dois ou três presos da turma deles aqui, não é? O que eu estou falando? Maldura. Fedor. Olha. Dois suportáveis. O que eu acho que não pode mostrar para vocês? vai ficar só que não muda eu vou fazer o meu chute eu vou fazer o meu chute eu vou machucar esse é o meu chute